E tem oportunidade também para você que quer sair do endividamento. As agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil abriram mais cedo hoje para atendimentos do programa Desenrola Brasil, que faz a renegociação de débitos. A ação faz parte do dia D do Desenrola, promovido pelo Ministério da Fazenda. E o João Paulo Seabra traz os detalhes para a gente. Os bancos privados também vão participar da ação, mas em horário de funcionamento normal. O Desenrola começou a oferecer parcelamento para dívidas de até R$ 20 mil. O programa contempla dívidas negativadas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022. Poderão ser renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, cartão de crédito, varejo, educação, entre outros. Os descontos nas dívidas podem chegar até 99%. Pelas regras do programa, o parcelamento pode ser feito em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Além do Desenrola, a Caixa Econômica está com negociações abertas para as dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES e paraquitação de contratos do Minha Casa Minha Vida, para quem recebe benefícios de prestação continuada ou Bolsa Família.